Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um vlog E é isso galera, eu encontrei um lugar na grande Florianópolis que é perfeito para treinar um urban Cara, chão liso, uns banquinhos lisinhos, então dá para você treinar slide, dá para você treinar salto, tudo cara, tudo Eu encontrei um lugar perfeito e no vídeo de hoje esse vlogzinho eu vou mostrar um pouco desse lugar que é a coisa mais linda E vou fazer umas linhas de urban, tem até escada para descer cara, tem tudo, rampa, escada, muita coisa legal Quer ver? Vamos dar um giro para vocês darem uma conferida Vocês viram que o chão É perfeito, dei um power slide, perfeito, os bancos para saltar e olha o visual galera O visual vai ser igual, tem até escadinha para a gente descer aqui É um lugar perfeito para fazer urbano cara, sensacional mesmo Você pode treinar desvios olha O subir e descer no banco, sensacional Como eu queria que em todo lugar do Brasil tivesse um lugar como esse para vocês treinar urbano Mas não desanima se na sua cidade só tem uma rua de asfalto liso Cara, pega teu patins urbano, pega os cones de slalom, pega as paradas para você treinar jump Cara, vai, segue patinando E é isso, eu vou dar mais um giro aqui Em volta de todo o prédio E vocês vão conferir Fechou? Segue aí, segue aí E aí E aí Música Uma parte de chão teoricamente ruim, mas o filhão NRK passa por tudo Música Vamos descer Vai, vamos Vamos descer com o papai Tá Um, dois, três E ainda por cima é um lugar sensacional Você trazer sua família Pô, patins é isso galera Família unida Descubra aí na sua cidade Cara, hoje em dia tem as redes sociais Descubra se na sua cidade tem um grupo de patinação Cara, sempre tem E vá fazer amizades Pra patinar Vai cara Patins cara É sensacional Eu sou muito suspeito pra falar porque Patins salvou minha vida E aí até hoje eu sigo patinando Fazendo as paradas E eu tô pra fazer um vídeo Falando um pouco dessa história Como patins salvou minha vida E como eu gostaria que O patins Ou Outros esportes Ou alguma outra coisa Salvassem a vida das pessoas Então vamos continuar aqui que eu tô Mano Um lugar desse é muito divertido Cara Vamos pular Essa escadazinha Vamos ver É ruim ficar fazendo Umas coisas bem legais De ir segurando a câmera Tá ligado Mas vamos tentar Uhul Filma é embaçado Filma é embaçado Aqui cara É irado treinar uns slides Pô O power slide vai longe Olha É muito irado Muito irado O power stop Muito style Esse chão Cara Imagina Sem dúvidas Nenhuma Esse pico É perfeito Perfeito Pra fazer um urban Cara Você é louco Olha só No meio desse vlog Já tem aqui no canal Dica de como saltar e tudo Mas Vamos dar uma pequena dica No meio do vlog De como subir Em lugares assim E saltar Olha só Pra você Quando tiver chegando No pico É Arma a cadeirinha Abaixa E depois salta Então tem tipo um time Tipo Arma a cadeirinha O que que é a cadeirinha? Joelho flexionado E peito pra frente Aqui ó Joelho flexionado E peito pra frente Arma a cadeirinha E salta Olha ó Tô indo ó Abri os braços Armei a cadeirinha E saltei Tem aqui no canal Eu vou deixar no card Como saltar de patins Assiste esse vídeo Que tá aqui no card Que eu tenho certeza absoluta Que depois que você assistir esse aqui Eu explicando como subir E descer do banquinho Você assistindo esse vídeo De como saltar Vai fazer mais sentido ainda Pra você De como fazer Então É assim ó A primeira vez que você sobe Em cima de um banco Cadeirinha Junta Os dois joelhos Até a barriga Até a altura do peito E aí Pra deixar descer do banco Deixa cair sozinho Mas Sempre com o joelho flexionado E o peito pra frente Olha Olha só Ó Ó Mantém Easy Então vou fazer mais uma sequência De E é isso galera Esse foi um vlog Meio rápido Que eu queria mostrar pra vocês O lugar Esse lugar perfeito Pra treinar urban E aí Nesse meio tempo Vocês viram uma pequena dica De como subir num banco E descer do banco E Não pense que eu esqueci Daqui ó No estalar de dedos Eu vou estar na loja Mandando um salve Pra quem no vídeo dos salves Mandou um salve E é isso galera Não me esqueci Os dez primeiros salves Do vídeo dos salves Então vamos lá Marcos Muniz Salve salve de Brasília Salve Marcos Aqui ó O Silvio Xixo Mandou um textão Mandou um salve aí Valeu demais Silvio Aqui ó O Fred Bruno É De De Manaus mano Cê é louco mano De longe Salve Fred É O Mike falando Valeu pelo salve É Você mandou um salve pra mim Pros Roller Pits E pro meu filho Daniel Luiz Salve 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 Zamba Edu daqui de Jaguariuna Tenho 14 anos E meu primeiro campeonato Fiquei em terceiro lugar Foi show Meu Me inspira em você Cê é louco molecote É nóis Edu É nóis Salve salve Zamba meu amigo Como é bom Como é bom Acompanhar seus vídeos É Mandar um salve pra Suzano Zona Leste É nóis Pro Marcelo e pra ele Tamo junto A Celinha Lenk Que é a esposa dele O Victor e a Carolina Que são os netos dele Salve toda a família Eles tão dizendo aqui ó Que ama eu e o Alisson É nóis É louco Valeu demais pelo carinho Salve Zamba Me inspiro Me inspirou A entrar no street Pedro Corrêa de São Paulo Salve Pedro Corrêa Da hora molecote Segue nos rolê O Jorge Jorge Júnior Salve Zamba Jorge aqui Camarajibi Pernambuco Cê é louco É nóis mano Tamo junto E salve salve geral Galera top Miguel Miguel Ângelo E pra fechar Valeu Zamba Tamo junto No próximo Manda um salve Pro meu filho Júlio César Angra dos Reis Tamo junto Um salve então Pro filhote aí Júlio César Fechou galera Fechou galera E no próximo vídeo Que já tá gravado De dica de manobra Que é aquela curva Sabe aquela curva Que passa um pé Depois do outro assim Por cima do outro Tá ligado O vídeo de sexta-feira Vai ser Essa dica Então Sexta-feira Às 10 da manhã Vai ser o vídeo Dessa dica E como eu já gravei ele Não vai ter como Eu colocar o salve Nesse vídeo Beleza Mas Cê pode escrever aí Salve Zamba Você pode Nos comentários Dar suas sugestões No canal Beleza E não se esqueça GoRoller.com.br Ou pode chamar a gente No whatsapp Que a gente vai tirar Um bate-papo De patinador Para patinador E encontrar O patins Que é a sua cara Ou pegar o seu patins E dar aquele upgrade Beleza E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Que é sexta-feira Às 10 da manhã A dica Dessa curva aí Passando um pé Por cima do outro Até lá Tchau 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 Tchau